Vamos criar aqui uma arte de social media, você vem na opção arquivo, novo, vamos por aqui a largura de 1280 pixels e a altura de 720, na resolução vamos por 70, o nome aqui você pode por social media, e você pode estar clicando ok, aí você pode estar diminuindo, diminuindo aqui o tamanho desse fundo aqui, você pode estar indo aqui na ferramenta lupa aqui você pode aumentar, aqui você pode diminuir, vamos deixar aqui, vamos deixar normal mesmo, aí você pode ir na ferramenta morrer e clicar duas vezes aqui no cadeado, aí você pode vir na opção ajuste, cor sólida, vou escolher uma cor aqui, escolher essa cor verde, aí você pode vir nessa ferramenta elipse, você pode arrastar essa elipse aqui, para você criar uma sombra ou uma vieta, você vem na ferramenta ajuste, aí níveis, aí você pode diminuir aqui o nível de saída ou de entrada, aí você pode vir na máscara aqui, você vai inverter essa máscara, aí você vai fazer a difusão, aí você pode fechar, aí segurando o tecla CTRL, você vai marcar as camadas, e CTRL G você vai agrupar, vamos supor aqui, fundo, aqui você pode vir na opção arquivo, inserir, vamos inserir aqui, esses celulares aqui, aqui você pode estar apertando SHIFT ALT aí no seu teclado, diminuir o tamanho do celular aqui, aí você pode confirmar, abre essa pasta aqui do fundo, e você pode vir na ferramenta mover e marcar a transformação, aqui você pode ajustar a linha guia, do jeito que você quer, para alinhar o fundo, aí você pode desmarcar, aqui você pode fechar essa pasta, e vir aqui, no celular aqui, na opção editar, transformação livre ou CTRL T, vamos alinhar mais um pouco aqui, aqui, aí você pode fechar, aí você pode vir na ferramenta texto, vamos escrever aqui, celulares, mais buscado, aí você pode confirmar apertando enter, aqui você pode mudar a cor, vamos escolher uma cor branca, aí você pode vir na opção editar, transformação livre ou CTRL T, aí você pode diminuir o tamanho apertando SHIFT ALT aí no seu teclado, aí você pode arrastar aqui, aí você pode confirmar apertando enter, clica do lado direito do mouse, na opção de mesclagem, aí você pode escolher o traçado que você deseja, e a sombra que você quer, o tamanho da sombra, onde for a distância aqui, você pode controlar aqui, a expansão, aí você pode clicar OK, o celular mais buscado, aí você pode estar escrevendo aqui o nome, Black Black Filho Black Salve Olá, peço desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir às aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. Beleza? Aí você pode confirmar apertando o Enter. Aí você pode vir na opção Editar. Transformação Livre ou Ctrl T no seu teclado. Aí você pode arrastar aqui. Esse aqui é um banner, pessoal do celular. Um banner que você pode estar fazendo com esse formato. Aqui você pode estar confirmando aqui, apertando o Enter. Aí você pode estar tirando o Preenchimento aqui. Você pode deixar zerado. Aí você pode vir na opção do lado direito do mouse, na opção de mesclagem. Aí você pode vir em traçado. Aí você pode escolher aqui a cor branca. Aqui você pode estar colocando um brilho externo. E aí você pode escolher a cor que você deseja. Vamos escolher aqui uma cor. Vamos escolher uma cor aqui. Vamos escolher Esse azul aqui. Para ver como é que vai ficar. O tamanho aqui. Você pode estar escolhendo o tamanho. Escolher outra cor aqui. Você pode ajustar a cor aqui. Da maneira que você quer. Aí você pode clicar. Ok. Aí você pode marcar a camada aqui do celular. Aperto no Ctrl G. Agrupar. Aí você pode pôr o nome aqui. O nome aqui do celular. Celulares. Aí você pode fechar a pasta. Aí você pode marcar essas camadas. Aperto na tecla ponta no seu teclado. E Ctrl G você vai agrupar. Vamos pôr aqui texto. Aqui você. Aqui você. No fundo aqui. Você pode estar. Vindo na opção ajuste. Matiz. Saturação. Aí você pode escolher a cor aí. Que você deseja. Obter aí. Essa cor aqui. Aí você pode fechar. Aí você pode fechar a pasta. Aí você pode vir na opção ajuste. Pesquisa de cores. Aqui você pode estar procurando o filtro que você deseja. Que você quer na arte. E social media. Vamos escolher. Essa aqui. Ou essa de cima aqui. Ou então. Vamos deixar a cor normal mesmo. Tá. Você pode excluir. Que essa cor normal ficou boa. Essa aqui. Essa azul. Aí você pode estar colocando a logo aqui. O preço. Mais informações. Aqui é uma arte bem simples. No formato do YouTube. Capa de vídeo para o YouTube. E pode ser um banner também de loja. Aí você pode visualizar. Apagar guias. Então essa é a nossa aula. E aí. Tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido. Para você que acabou de ver essa aula. E que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil. Basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo. Ou acessar. www.novacursos.com.br Fazendo sua matrícula em nosso site. Você terá acesso a todas as aulas desse curso. E mais centenas de outros cursos. Além de poder fazer avaliação. E caso você queira. Poderá estar adquirindo o certificado. Com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar. Aguardo sua matrícula. Até breve. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí.